Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor? Deus se faz presente aqui, amém. Você pode ficar de pé? Você pode fechar seus olhos? Espírito Santo de Deus, Jesus, venha como bálsamo nessa noite, acalmando tempestades nessa madrugada. Eu creio que hoje tu estás acalmando tempestades, ouro avaraçado. Coloca a mão no seu coração, tem algo de Deus pra você essa noite. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Eu conheço você por dentro. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu coração. Eu conheço você por dentro. Antes de eu começar, antes de eu começar, a minha ouve em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história eu já te escrevi. Só parece que o meu fim vai morrer. E meu desespero toma conta no teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle A sua história já está vestida Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Você tá entendendo o que Ele tá dizendo pra você hoje? Ele não perdi o controle Ele não perdi, não perdi o controle Antes de eu começar A minha alma e a sua vida A alma e a sua mãe A sua história eu já tinha sido, filho Só parece que eu vim, vai ouvir Eu desespero, toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não, o controle, não Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já está vestida Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Escuta isso aqui, ó Pode uma mãe se esquecer de ouvir Davi estava esquecido Cuidando de ouvir, estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele, estava esquecido No palácio estava esquecido E na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido O canto de Betéz estava esquecido O cego batimeu estava esquecido O cego batimeu estava esquecido Em ser igual estava esquecido O capinteiro estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Venderam ele, estava esquecido Deram uma cruz Deram uma cruz que estava esquecido O avião dolorosa estava esquecido O cego batimeu estava esquecido O cego batimeu estava esquecido O cego batimeu estava esquecido Não, não, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Foi frustrado Foi frustrado Está chorando Não está entendendo o porquê Mas o que eu tenho pra ti é grande O que eu tenho pra tua vida é profundo, é grande E não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá E pode o vento soprar A terra pode falar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Não tem mais filho meu Não tem mais filho meu E se o teu barco parecer que vai dar um pra cá Estava lançando pra lá e pra cá Está causando medo em seu coração Está causando dúvidas pra ver Jesus Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do vento Sou eu dono do mar Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá E ninguém pode Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Olha pra alguém do teu lado e diz isso Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo O inferno não impedirá Você pode adorar ele com a salva de palmas Nós agradecemos a oportunidade Mãe Amém Amém Mãe